foram dicas de marcenaria que é muito importante para quem está querendo iniciar na profissão aí e ganhar o seu dinheirinho aí com a profissão beleza galerinha iniciando rapaziada iniciando por esse projetinho aqui por essa por esse armário aqui que vai esconder a mangueira da ducha externa nós já fizemos o nosso projetinho aí ó vamos lá agora fabricar né preparar essa peça e trazer para vocês